Livros Universo em Desencanto, décimo fascículo da réplica, página 104. O aparelho racional raciocina. É o seu natural e o animal racional é um livre pensador. É o seu natural. É a história da vida da matéria. Com referência às cores, foram feitas de acordo com a deformação das mudanças das eternidades. Cada eternidade, que ainda não estava tudo, de todo deformado, então, a cada eternidade, uma espécie de cor, porque não estava tudo deformado, para que fosse feito tudo de uma vez. De acordo com a eternidade, surgiam, então, as cores. A primeira eternidade, cor branca, até um certo ponto. A segunda, já foram surgindo as outras cores. A terceira, já foram surgindo outras cores. A quarta eternidade, já surgindo outras. A quinta e a sexta, e assim sucessivamente. Cada eternidade, surgia a sua cor, que se derivava em várias cores. Surgiam, assim, os vírus invisíveis e visíveis de cores. E assim, foi que surgiu essa infinidade de cores diferentes, devido cada eternidade ter gerado a sua cor. Uma das últimas, foi o micróbio preto, devido a deformação, já está quase completa. E o sol, com seu calor, queimando tudo, e surgiram os vírus pretos e os vírus queimados. Então, foi assim que surgiram as cores. O branco, o amarelo, o preto, o vermelho, enfim. Essa infinidade de cores que existem. Que cada eternidade, era uma cor diferente. Por o sol, e tudo ir mudando e se deformando. Cada uma mudança de eternidade, era uma forma de geração e de cores. Não sendo tudo de uma vez, porque não estava a deformação completa. Veio vindo tudo aos poucos, e cada eternidade, tomando forma diferente. E se fosse para a vigésima segunda eternidade, tudo tomaria forma diferente. Porque uma coisa, que vai se deformando, vai sempre tomando formas diferentes. Devido a natureza ser uma natureza em degeneração, é que tudo que vai se degenerando, vai mudando, e tudo que muda, toma forma diferente. Mas, isto ainda não é a visão panorâmica da deformação. A visão panorâmica é o conjunto dos habitantes de cima e dos habitantes de baixo. Sendo a forma de cima superior e a forma de baixo inferior. A forma de cima com uma vida diferente da forma dos de baixo. Os de cima têm grande influência sobre os de baixo. Os de baixo, sob o domínio astrológico dos de cima. Assim, como a Lua exerce as suas influências sobre tudo e sobre todos, também tem os outros seres que exercem influências positivas e influências negativas. Os habitantes da parte direita do Sol exercem influências positivas, e os habitantes da parte esquerda do Sol exercem influências negativas. São seres dotados de essências não muito boas. E os da direita, de essências boas, e tudo com sua energia atingem os seres da Terra. E os da parte da direita, energias boas. E os da parte da esquerda, energia não muito boa. Então, a humanidade ligada a todas energias é a causa do pensamento não cessar. Porque essas energias é que trabalham sobre o pensamento. Não deixam ninguém parar de pensar. Move com as células da mente, que por serem muitos os planetas, formam uma confusão de pensamentos esquisitos. Então, fica a pessoa variando. Esse é o desajuste. A pessoa está ligada a um conjunto de forças de energias que não pertencem à sua natureza. Então, por não pertencerem a esta natureza, sofrem as consequências da variação de pensamento. Porque todos esses planetas têm sua energia, que muitos tratam fluidos. E de forma que, tem hora que as pessoas pensam tantas coisas e se sentem mal, pensando até e se julgando um psicopata. E a causa é essa, a atuação das energias dessas partes, negativa e positiva. Nem só esse conjunto superior, como esse outro conjunto inferior, que são os habitantes do espaço, onde existem várias categorias, de bons e maus. Que também, com a sua energia, faz da pessoa um joguete. Esta é a causa do desequilíbrio do pensamento. Os maus fazem a pessoa pensar naquilo que a pessoa não quer pensar. É energia magnética. Tudo isso porque o ser humano não pertence a essa natureza. Então, sofre as consequências por não pertencer a este mundo. E por a pessoa não ser deste mundo, é que tem pouca duração nele. Se pertencessem a este mundo, seriam eternos. Mas por não serem daí, é que tem essa vida provisória. E nesse curto espaço de período desta vida, sofrem o combate dos seres astrais, que é o pensamento. Que não cessa um segundo, que assim, são martirizados pelo pensamento, devido a pessoa estar ligada nesse conjunto elétrico e magnético. Então, sofrem as consequências por não serem daí. E agora, chegando os esclarecimentos do porquê assim são, hoje aí está em suas mãos, como deixarem de assim ser, ligando-se no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, uma vez ligados no seu verdadeiro mundo de origem, vem o equilíbrio do pensamento, porque aí já não é mais o pensamento. O pensamento está na deformação da vida, dos tormentos. Então, um deformado é que pensa, porque o pensamento é do animal. Por isso, estavam aí, nessa categoria de animais racionais. O animal é quem pensa, é o livre pensador. Já o racional não pensa, porque é um raciocínio superior, por ser de um mundo superior, o mundo racional. O raciocínio é de uma fonte suprema, a tudo e a todos. É do verdadeiro natural. O raciocínio é uma coisa certa e positiva, e o pensamento não é certo, e por isso é negativo. Pensam tantas coisas negativas, pensam tantas coisas que não são certas. Pensam que é certa e não é. Então, o pensamento é do animal racional, e o raciocínio é do aparelho racional. Então, o raciocínio é uma coisa pura, limpa e perfeita. É equilíbrio total, e o pensamento é desequilíbrio total. E por isso, está aí o desequilíbrio universal. O pensamento é o tormento constante do animal. O animal é que pensa, tanto o animal irracional, como o animal racional. E por isso, a categoria é uma só, com duas classes. Uma na classe de animal irracional, e outra na classe de animal racional. Então, o verdadeiro ser é bicho irracional, e bicho racional. Nesta categoria de animal racional, é que a pessoa está exposta à intuição, à aspiração, à comunicação, à inspiração. Tudo isso, é de quem está ligado, a esse conjunto astrológico, elétrico, e magnético, que é o curso primário. Então, no curso primário, é um curso de lapidação. E por isso, sofrendo sempre e aprendendo sempre. Sofrendo e aprendendo, sofrendo e aprendendo, sofrendo e aprendendo. O curso primário. Agora, com o conhecimento da cultura racional, é que estão sabendo o porquê que assim são, e o que são, e como deixaram de assim ser. que é com a cultura racional, para se desenvolverem racionalmente, culturalmente, e se ligarem ao seu verdadeiro mundo de origem, se ligarem à sua verdadeira origem, o mundo racional. Então, aí, é que vai ser, começa a ser desenvolvida, a primeira parte do relógio, que é a cabeça. A primeira parte, que é a parte que estava parada, a parte do raciocínio. Então, com o conhecimento da cultura racional, no ler e reler, vai desenvolvendo a parte do raciocínio, que é no interior do relógio, no interior da cabeça. Por que no ler e reler? Porque no reler, está se ligando à energia racional. Se ligando à energia racional, a energia racional, vai desenvolvendo o raciocínio, que estava parado. Porque o raciocínio pertence ao racional. O raciocínio pertence à origem, que é racional. Então, o reler, é para se ligar à energia racional, e a energia desenvolver o raciocínio, racionalmente. Então, depois de desenvolvido o raciocínio, então, é ligado ao mundo racional, é ligado à origem de racional. Depois de ligado, passa a aparelho racional. Então, aí, começa a raciocinar, e não mais pensar. Raciocinar, racionalmente, por estar ligado, ao mundo racional. Aí, passa a ser positivo e consciente. Passa a se positivar, tudo conscientemente, racionalmente. Deixando, então, de ser um livre pensador, sofredor. Depois de atingir esse estado, cessa o sofrimento da vida, e o sofrimento do corpo. Porque está completamente imunizado, pelo mundo racional. Não é mais um livre pensador inconsciente, e sim, um aparelho racional consciente. Tudo isto, todos alcançarão. Mas não é assim de repente. Mas muitos imprudentes, querem e desejam. É com o tempo. É lendo e relendo para o desenvolvimento do raciocínio. É com o tempo. Devagar. Com calma e não, como os apressadinhos. Os apressadinhos, são tão apressados, que não entendem, e nem compreendem. A pressa cega. Quer logo, no mínimo tempo, se tornar um aparelho racional. Imprudência e muita mediocridade. Tudo é com calma que se resolve. Depois, de ligado no mundo racional, nasce a evidência racional perfeita. Uma evidência diferente aí, do curso primário, e do elétrico e magnético. É uma evidência consciente e positiva, por ser racional. Então, a pessoa com o aparelho racional, raciocina. Somente raciocina. E no raciocínio, estão as positividades de tudo. Está a conscientização de tudo. Todos alcançarão, com a persistência na leitura. Para se desenvolver, o raciocínio e daí, se tornar um aparelho racional. Mas, é com o tempo. Olha que é com o tempo. Levastes anos para crescer, e levastes anos, para aprender o pouco que sabe. Ou nada que sabe. E com o decorrer dos anos, com a persistência na leitura, é que vai se amadurecendo, até ficar amadurecido, e atingir os louros da imunização racional. Que é se ligar ao mundo racional, e passar a ser então, aparelho racional. Na fase racional, todos são aparelhos racionais. O ser aparelho racional, é uma coisa, e estar ligado ao mundo racional, é outra. Então, os que estão dentro da fase, como toda a humanidade, está dentro da fase, para ficar atualizado com a fase, tem que se ligar ao mundo racional, porque senão, é um aparelho racional, que está dentro da fase racional, mas sem função racional, por estar desligado, do mundo racional. Está dentro da fase, mas não está ligado à fase. Está dentro da fase, por consequências naturais, de mudança da natureza, de uma fase para a outra. E assim, veja o ponto máximo, que chegou à humanidade, na sua última esfera universal, de alcançar, o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, o pensamento, é do animal livre pensador. Então, o animal, o pensador. O aparelho racional, o raciocínio é natural, do aparelho racional. O aparelho racional, raciocina, somente raciocina, porque está aparelhado, no mundo racional, o mundo de sua verdadeira origem. E quem está ligado, carno elétrico e magnético, está na categoria de animal. Esse é o livre pensador, por ser de uma categoria inferior, por ser de um mundo inferior, por ser um sofredor, nesse curso primário, e pensando ser muita coisa, pensando ser grande coisa. É mesmo o do bicho livre pensador. Então, o pensamento, é do mundo do sofrimento, dos sofredores cheios de defeitos, e o raciocínio, é do aparelho racional, de um mundo superior, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, o sujo e o limpo, o negativo e o positivo. Está aí, o maior dos maiores esplendores da humanidade, que será o maior dos maiores, o espetáculo universal, toda a humanidade abraçada, com a cultura racional. Então, no elétrico e magnético, tudo é errado, porque não são daí. Se fossem daí, tudo daria certo, mas por não serem daí, é que os erros são constantes, que está provado, que pelo que são, do modo que estão, e da vida que vão levando. Está provado, mais do que provado, de que não são daí. Se fossem daí, não sofriam. Se fossem daí, eram eternos. A planta, quando não é de um lugar, o que acontece? Morre. E tudo o que aprendeu aí, somente serviu para a lapidação de todos, porque aí estavam, sem saber o porquê, vivendo com o sacrifício imenso, sofrendo as consequências naturais da vida. Por a vida, ser uma vida insegura. Por ser insegura, tornando-se penosa, e os queixumes a todo instante, por sentir ingratidão da vida e dizer, por mais que se faça nesta vida, nunca se está satisfeito. Tudo isso, por não serem daí. Aprenderam muito para chegar ao ponto, de desilusão e dizer consigo mesmo, o que adianta tanta sabedoria, se o sofrimento anula tudo isto? Se a nossa sabedoria tivesse valor, nós não seríamos vencidos pelo sofrimento. E assim, nessa eterna dúvida, nesse ponto singular da vida, e dizendo muitas vezes, nada sou nessa vida, porque nada sei, do porquê da vida. Vivo nesse pântano de dor, e por isso sou um sofredor. Hoje reconheço que a matéria não tem valor. Dantes, as vaidades me tapavam as vistas, não me deixavam enxergar. Vivia sonhando, pensando ser o que não era, julgando que a ilusão fosse verdade, que as fantasias fossem verdades, e que eu estivesse certo, e que o direito fosse como eu sonhava. Hoje, caindo na realidade da vida, vejo quanto tempo perdido, que eu poderia ter aproveitado. Hoje, faço um julgamento, e vejo em mim, um soldado derrotado pelo tempo, porque talvez, não tenha tempo de me imunizar. Deixei tudo para muito tarde, a vida é curta, e a velhice chegou. Como eu posso me imunizar, da forma que eu estava? Isto, são lamúrias de muitos, que não querem acordar, quando deviam acordar. Sonho demais com as ilusões, quando caem na realidade, é porque já não podem mais ostentar as vaidades. São os tais que deixam tudo para a última hora, não querem saber do certo, porque julgam que estão certos, e quando se desiludem, caem na realidade, é que sentem, é que veem que erraram demais, e dizem, eu não vou ter tempo de me imunizar, não me sinto mais com coragem de lutar, estou no fim da existência, hoje agradeço a minha sapiência, que tanto me iludiu, hoje, é que reconheço que fui, o que não devia ser, fiz, o que não devia fazer, e reconheço o ridículo a que cheguei. E assim, muitos no auge do arrependimento, que não querem tomar conhecimento das coisas de grande utilidade, em tempo, e quando querem, já não há mais tempo. Assim acontece com muitos teimosos, que ficam no meio do caminho, e assim, a vida da matéria encantou todos, de uma tal maneira, que ficaram subjugados, a esse ridículo de dependerem da matéria, e todos os seus rumos, e pensavam que resolveriam no bem estar, e muitos já sentiam, que a matéria só constrói ruínas, e destrói tudo, e todos. Então, já foi constatado, que a matéria não é amiga de ninguém, a matéria aparenta ser amiga, a matéria é inimiga de todos, e por isso, ela constrói, e destrói. A matéria é um ser vingativo, ela constrói, e depois se arrepende, e se vinga, às vezes, torturando bem, o ser, para melhor, deliciar os seus instintos de matéria. E assim, todos iludidos, com a maior inimiga, que é a matéria. Se a matéria fosse amiga, não deixaria ninguém sofrer, nem penar, e por isso, todos sofrem, todos penam na agonia da morte. A matéria aparenta ser amiga, mas é inimiga. Quiseram fazer da inimiga, que ela fosse pura, que ela fosse limpa, que ela fosse perfeita, que ela fosse uma santa, enfim, quiseram fazer da matéria, aquilo que a matéria nunca foi. Quiseram fazer da matéria, coisas lindas, coisas bonitas, tudo tão passageiro, e a matéria dizendo, não abusem comigo, que eu destruo tudo. Não brinquem comigo, que eu acabo com todos. Eu sou matéria, vocês estão aqui, nas minhas mãos, para eu torturar bastante vocês, fazer vocês penarem, fazer vocês sofrerem, e depois liquidar com vocês. Eu sou a matéria, mãe dos maus. Se vocês vieram parar aqui, é porque são maus, e o mal por si mesmo, eu vou destruindo, e aqui, não para ninguém. Nasceu aqui, já condenados. Eu estou aqui, para matar todos, ninguém fica para a semente. E assim, a matéria é inimiga de todos, e por isso, acaba com tudo, e acaba com todos. A beleza é passageira, a boniteza é passageira, e tudo é passageiro, tudo é temporário, um insignificante espaço de tempo. Muitos já reconheceram, a matéria é nossa inimiga, e por isso, não mantém nossa vida. Não nos dá a chance de viver como queremos, e por isso, a mocidade passa rápido, que nem um furacão. Quando se olha para o tempo, já está de pau na mão, porque a matéria não perde tempo na sua destruição, quando moço, quando velho, quando jovem e cidadão. Tudo isso passa rápido, que não dá tempo nem de saborear. Quando se olha para o tempo, passou-se tudo como um vento, e a matéria dizendo, vais pensando o que tu não és, que eu vou te mostrar que nada és. Hoje és uma coisa, amanhã serás outra, e depois outra, porque estás por minha conta. E assim é a matéria. Neste delírio de destruir, consagrou-se verdadeira inimiga dos seus feitos, e por isso, todos sofrem, todos penam, todos agonizam grandes e pequenos. Matéria destrói tudo, acaba com tudo, e ainda mais diz a matéria. Vocês estão iludidos comigo. Se vocês soubessem quem eu sou, vocês não vinham para aqui, por minha conta. Eu sou a maior carrasca da humanidade, e por isso, todos aqui têm que penar bastante, sofrer bastante, para depois de sofrer um bocado, então, condeno a morte. E assim muitos, já constataram que a matéria é inimiga de todos, e por isso, gerou e criou tudo, quanto foi, doença destruidora, para destruir o que estão por conta dela. Se ela fosse boa, só criava o que fosse bom. Mas por ela ser ruim, é que existem mais ruins do que bons. E por isso, vive a pessoa à procura do bem, a vida inteira, iludida que existia o bem, e nunca que encontra. E assim, a matéria dá boas gargalhadas e dizendo, Estou lutando, lutando para nada, porque tudo é meu, e tudo acaba em nada. Então, dá boas gargalhadas, porque a matéria é viva, e por ser viva, fabrica vidas. Então, ela dá boas gargalhadas dizendo, O que adianta tanta coisa para nada? O que adianta tanta luta, para tudo acabar em nada? Não adianta nada. Perdendo tempo com nada, sonhando demais, variando demais, chegaram ao ponto de não saberem o que fazer, e por isso, pensam ser o que não são. Pensam ser tudo aparentemente, e na realidade nada são. Então, a matéria, para muitos é chegar à conclusão, do que a matéria é. Para outros, iludidos, pensando que a matéria, é o que a matéria não é. E assim, enlouqueceram demais, cometendo os maiores absurdos, contra as leis naturais. Os absurdos, são de toda espécie, de irregularidades criminosas. E assim, a matéria judiou bem de todos, riu bem de todos, ainda mais dizendo, vocês fizeram da terra um picadeiro, e cada um que se apresenta, de sua forma, e de seu jeito, e de sua maneira, apresentando o seu espetáculo, que é a sua vida. E assim, hoje, todos cientes, de que a matéria é inimiga de todos. Se a matéria fosse amiga de todos, ninguém sofria. Por a matéria ser inimiga de todos, é que todos sofrem. Mas agora, terminou o jugo da matéria. Terminou o jugo da matéria, porque não vão ficar mais subjugados à matéria. Subjugados à matéria, estavam aí, como animais racionais, nessa inconsciência, que parecia que não tinha mais fim. Então, estavam subjugados e presos, e acorrentados pela matéria, a esse curso primário, que somente, é o que viam, mas não conheciam, e então diziam, estamos vivendo neste mundo, mas não sabemos o porquê dele. Estamos vivendo nessa terra, mas não sabemos o porquê dela. Então, estão aí nesse primarismo, ainda por tudo saber, porque nada de certo sabem. Estão nesse curso primário, nesse astral inferior, e não sabiam o porquê dele, porque estavam no curso primário. Não sabiam o porquê deste vácuo. Não sabiam o porquê deste espaço. Não sabiam o porquê desses habitantes do vácuo. Nada de verdade sabiam, porque estavam no curso primário. Agora, com a mudança de fase, do curso primário, que não ia ficar aí toda a vida, para o curso superior. A mudança de fase, da fase de animal racional, para a fase racional. Agora, na fase racional, todos se desligando do astral inferior, do curso primário, e se ligando ao positivo, que é o mundo racional. O mundo, da verdadeira origem de todos. E uma vez todos ligados no mundo racional, desligou-se, e se desligando, da falsa amiga matéria. E a matéria dizendo com raiva, até que esses cachorros foram absolvidos. Sim, porque a matéria é ruim, e fala assim mesmo. E por isso, a matéria sempre foi uma fábrica de ruindades. Então, agora todos ligados no mundo racional, e desligados da matéria. E a matéria dizendo, Perdi minha distração, porque os meus palhaços, já foram para o outro mundo, o mundo verdadeiro deles. E eu perdi minha distração, porque não tenho aqui, meus palhaços para me distrair. Então, a matéria ficando triste, dizendo, Meu picadeiro vai ficar vazio, meu mundo acabou-se, todos seguindo para o seu mundo verdadeiro. Mas, enquanto aqui comigo, eu os iludia de uma tal forma, engambelava-os de uma tal forma que, viviam horas satisfeitos, e horas insatisfeitos. Então, ficavam todos na esperança de irem para o céu, e aqui ficavam no reino do inferno. Assim, hoje a matéria é muito triste a dizer. Os meus artistas, o passado de cada um, dava livros, hoje, todos em retirada, porque descobriram o verdadeiro mundo deles. Agora, vou cerrar as portas dos espetáculos, porque acabaram-se as palhaçadas dos meus artistas. Os artistas, todos, deixaram de ser artistas. Quando eram animais racionais, eram artistas, estavam por minha conta. Hoje, são aparelhos racionais, deixaram de ser artistas. Hoje, são conscientes racionalmente, porque estão ligados ao mundo racional. E antes, eram inconscientes, porque estavam na categoria de animal racional. Em um mundo inconsciente. E por tudo ser inconsciente, é que tudo se acaba. O inconsciente é negativo. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje, todos ligados ao mundo racional, todos conscientes, estão aqui na matéria, mas não me pertencem. Não me pertencem, mas por estarem ligados, ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Enquanto o corpo de energia racional, esteve aqui, ligado à matéria, todos eram meus. Agora, o corpo de energia racional, subiu para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Já não são mais meus, e sim, do mundo racional. Porque o corpo de energia, é que era a causa, primordial, da existência do animal racional. Então, o próprio corpo de energia, estava aqui, na matéria. Todos pertenciam à matéria. Agora, o corpo de energia racional, se retirou, daqui para o mundo racional. Agora, todos pertencem ao mundo racional, e não mais aqui, ao mundo material. A matéria tem vida, e quem tem vida, tem sentimento. E por a matéria ter vida, é que a matéria fabrica vidas. Então, a matéria ri. A matéria faz tudo, tudo melhor do que seus feitos. Todos os seres têm vida, que fabricam vidas. Falam uns com os outros, se comunicam uns com os outros, riem, caçoam, fazem as mesmas coisas, que os seus feitos fazem. Então, a matéria ri. Ria, agora chora, porque ela sente, como todos têm sentimento. Tem vida, por isso gera vidas, mantém vidas. Então, agora chora. Os moradores, que a distraíam, todos vão embora, voltando para o seu mundo de origem, o mundo racional. Então, a matéria fala, dei uma surra boa neles todos, quanto mais penavam, mais tinham que empenar. Quem mandou aqui vir parar? E assim agora, os seus moradores indo, para a morada verdadeira, o mundo racional. Isso é uma história da vida da matéria, mas uma história real. Isso é racional. Muito grande e muito linda, com os seus pormenores, que continuarão mais adiante. Dos momentos da apaixonada matéria, a matéria agora toda chorosa, por chegar ao seu fim. Tudo que tem princípio, tem fim. A matéria teve o seu princípio, e tinha que chegar ao seu fim. E assim, todos de mudança, para o mundo racional. A continuação dessas mensagens, se encontra nos fascículos a seguir.